. Vamos então dar uma dança a palmas ao grande Bruno Farias. Palmas para o Bruno! Boa noite! Porque não sabem o que o Bruno Farias? E aparentemente é algo que está a ser um bocadinho sobre mim. Começámos a falar de bears. E é realmente uma coisa que me feliz. Porque vocês já ouviram falar daqueles meninos que eu deixando migalhas no caminho. Passa o meu caminho de volta. Eu faço isso com os tufos que vou largando. Já ouviram falar daquele robô aspirador ou romba. Aquela cena pequenina, cilíndrica. Andar assim pelo chão, alguém para casa, automático. Eu tive que comprar um e programá-lo para andar atrás de mim enquanto eu aspiro. Porque senão não soltava a diferença. Hoje, fui ao Colombo. Black Friday, portanto imaginou a cena. Estacionei no meio de estresse, no último piso. E mesmo no elevador. Vem-me o senhor lá ao fundo a correr e diz. Vai subir? Não, vou dar um saltinho ao inferno. Bem-vente já. Mais tarde, estou no FNAC, para pagar. E a senhora, outra vez a vez pela senhora, e pergunta-me. Então, mas está na fila? Não, estou-me a alimentar pela raiz. Só aquelas perguntas párpicas que as pessoas fazem, não é? Entretanto, saí e vi o meu amigo Pedro, no café, aos beijos com um homem. E eu, assim, mas és gay? Ele, não, gosto de beijar desconhecidos. Outro dia, uma semana passada, estava a chover. E eu, chego amanhã, trabalho, enxercadíssimo, paro de uma poça. Parecia que ia tomar bem vestido. E a menina, caramenda da recepção, pergunta-me. Está a chover? Não, caramenda e urso, e fui a pesca o salmão. E agora estou com as mãos, que é assim me lembra. Como é que é? Acabamos, entretanto, não. Muito obrigado por me terem dado tempo a ler. Eu... Sinto-me um bocadinho um velho. Barrica já tenho. Ando cada vez mais devagar. E também me babo a ver as meninas do preço certo. E a verdade é que a minha condição de bear dá-me uma vantagem muito grande. Que é, quando eu realmente for velho, vou usar a camisa, só com os primeiros dois botões abertos, fechados, mais precisamente. O peito de toda a amostra, aquele peito cinzento, lustroso. E vou andar a correr para ver todos os velhos que me encontraram ali e mostrar a campeão. Vamos falar bem quem é que tem o maior. Eu. Vai ser um bocadinho como o National Geographic. Como temos a juba dos leões, compará-nos com os outros. Os viados com as hastes. E também os putos, a medida de medir o tamanho das pilas. Nisto, uma coisa que eu não percebo sobre os velhos é a questão dos centros de saúde. Eles passam a vida nos centros de saúde. Parece um bocadinho a tática do Rui Vitória. Júlio! Júlio! Centro de saúde. Há uma medida para as pessoas que tiram o Joaquim, mas o Joaquim tem que ir descansar. Ou então, se calhar, há um bocadinho um ecossistema fechado. Em que o António aleija-se e a mulher diz É bom qual eu tenho que ir para o hospital. O que o Júlio morreu agora é para uma cama. Uma coisa que eu me imagino, e acho que muita gente tem alguma confusão, é o sexo entre idosos. Eu acho que o sexo entre idosos é engraçado. Aliás, eu gostava de ter 80 anos. Eu olhava à minha mulher e pensava É pá, tem que lhe saltar em cima. Saltar não, porque senão vai aparecer um bocadinho um meteorito a cair no chão. E caiu a fiar porose dela, depois vão pensar que é uma tripe de pigmelos que lá estava. Outra coisa é que eu me pareço como um velho. É que eu vejo mal, eu tenho a mania, tenho a visão de 20-20, mas tenho mais a visão de 500. E os meus óculos funcionam um bocadinho como esteróides. Eu vejo mal. Aliás, neste momento não vejo a cara de ninguém. Medo dos óculos, espetacular. Passaram 5 minutos, passaram a dose, já não vejo nada outra vez. E assim ainda me esmulhamos, obrigado. E claro que isto aqui tem consequências, não é? Então, outro dia, era o meu bem campeão. Carro de carro correu fora, sem óculos. E enfiai-me num acidente. Vou-me para o hospital, venho à ambulância, pega, tudo muito... Tinha um ninho, tendo um ninho para o lado e para o outro. E lá estou-me num hospital assim, sem me mexer muito bem. E eu sou enfermeira, passei a dizer... Olha, olha, olha! Ouvi-te falar daquele acidente de Manaus na estrada. Anda, meu morso, que eu cá sou. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado.